Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Santa Maria Madalena, primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Meus amados irmãos, um breve resumo da história de Santa Maria Madalena, a apóstola dos apóstolos. Deve-se a São Tomás de Aquino este título dado a Maria Madalena, cujo nome deriva de Magdala, onde nasceu a aldeia de pescadores situada às margens ocidental do lago de Tiberíades. Assim foi chamada pelo fato de ir até com os apóstolos anunciar o Cristo ressuscitado, como a primeira a receber esta boa notícia. Testemunho bíblico sobre essa santa. O evangelista Lucas fala sobre ela no capítulo 8. Jesus andava pelas cidades e aldeias, anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze estavam com ele, como também algumas mulheres, que tinham sido livradas de espíritos malignos e curadas de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual tinha saído sete demônios. Então, é dito, narrado por São Lucas, que Maria Madalena possuía sete demônios. Alguns autores, alguns biblistas, alguns teólogos, vão dizer que esses sete demônios necessariamente não significam sete espíritos maus, mas é uma expressão usada para dizer que ela era totalmente dada ao pecado, ou que estava totalmente escravizada pelo pecado. Sete, na Bíblia, sempre denota plenitude. Por exemplo, as sete igrejas do Apocalipse representam na totalidade todas as igrejas em comunhão, formando uma única igreja de Cristo. Maria Madalena apareceu ainda nos evangelhos no momento mais terrível e dramático da vida de Jesus. quando o acompanhava, quando acompanhava o cavalo com outras mulheres e o contemplava de longe. Ela aparece também quando José de Arimateia depõe o corpo de Jesus no sepulcro, que fora fechado com uma pedra. Foi ela, depois do sábado, na manhã do primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, quem voltou ao sepulcro e descobriu que a pedra havia sido removida e correu para avisar a Pedro e a João. Eles, por sua vez, foram às pressas ao sepulcro e viram que o corpo do Senhor não estava mais ali. Esse detalhe é muito interessante de Santa Maria Madalena ser a primeira a dar essa notícia, principalmente aos apóstolos, porque Maria Madalena foi muito amada por Jesus e, por ser muito amada, também dava, demonstrava esse amor recíproco a Jesus. E Jesus deu a ela o encargo, deu a ela a graça de ser a primeira a contemplar a sua ressurreição, mesmo que ela não compreendesse de início. Existem alguns equívocos sobre a sua identidade e as pessoas confundem muitas vezes. Segundo a exegese bíblica, a expressão sete demônios, como eu dizia, poderia indicar um gravíssimo mal físico ou moral que havia acometido a mulher, do qual Jesus a curou. No entanto, a tradição que perdura até hoje diz que Maria Madalena era uma prostituta, porque no capítulo 7 do Evangelho de Lucas narra-se a história da conversão de uma anônima pecadora da cidade, Magdala, que ungia com perfume os pés de Jesus, convidado de um fariseu, Simão o fariseu, após tê-lo banhado com suas lágrimas, os enxugava com seus cabelos. Então alguns fazem essa associação de Maria de Magdala com aquela prostituta do jantar de Simão, o fariseu, que alguns vão dizer também que ele era um possível leproso, mas não se sabe se fosse possivelmente e talvez não tivesse tanto jantar público. Porque a tradição vai dizer que eles deviam ficar afastados, mas quem sabe por ser rico poderia até ser que isso acontecesse. Assim, sem nenhuma ligação textual, Maria de Magdala foi identificada com aquela prostituta anônima. Porém, há mais um equívoco, como explica o cardeal Jean Franco Ravice, biblista e teólogo. A unção com o óleo perfumado é um gesto feito também por Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, em outra ocasião, como diz o evangelista João. Assim, Maria de Magdala foi identificada por algumas tradições populares como a Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. Então, não se sabe bem, mas existem esses equívocos. Então, é isso que dá ler a Bíblia sem a tradição da igreja. Então, é melhor estar com a igreja, estar sendo conduzido pelo magistério autêntico da igreja para não cair nesses equívocos. E, se tem dúvida, é melhor silenciar, porque eu não posso estar falando daquilo que a Bíblia não fala claramente. O livro do Deuteronômio, no capítulo, acho que é 28, 29, 28, versículo 29, vai dizer que as coisas ocultas pertencem a Deus e as coisas reveladas pertencem aos homens. Então, se tem algo que não é claro, melhor silenciar. O encontro dela com o ressuscitado. Enquanto os dois discípulos voltavam para casa, Maria Madalena permanece diante do sepulcro, em lágrimas. Ali tem início um novo percurso. Da incredulidade passa progressivamente a fé. Ao olhar dentro do sepulcro, viu dois anjos, aos quais perguntou para onde fora levado o corpo do Senhor. Depois, voltando para fora, viu Jesus, mas não o reconheceu. Pensando que fosse o jardineiro, a este lhe perguntou, por que estava chorando? Ou melhor, este lhe perguntou, por que estava chorando? E quem estava se procurando? E ela respondeu, Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Jesus, então, a chama por nome, por seu nome, Maria. E ela voltando-se disse, Rabone, que em hebraico quer dizer, mestre, e Jesus lhe confia uma missão. Não me retenhas, porque ainda não subi ao meu pai, mas vai aos meus irmãos, e diz eles, subo para o meu pai, e vosso pai, meu Deus, e vosso Deus. Então, Maria de Magdala foi imediatamente anunciar aos discípulos, vi o Senhor, e ouvi o que ele me disse. Então, aqui a gente já pode ver, que São João Evangelista faz uma associação, entre os irmãos de Jesus e os discípulos. Veja, João, capítulo 20, ele vai dizer, não me retenhas, Jesus, porque ainda não subi ao meu pai, mas vai aos meus irmãos, e diz eles, subo ao meu pai, e vosso pai, meu Deus, e vosso Deus. Então, veja, ele manda ir aos irmãos dele, e diz, subo ao meu pai, e vosso pai, ao meu Deus, e vosso Deus. Então, Maria de Magdala foi imediatamente anunciar aos discípulos, vi o Senhor, e ouvi o que ele me disse. Então, os discípulos aqui, e os irmãos, são as mesmas pessoas. Então, nós podemos ver nitidamente que os irmãos de Jesus, na verdade, são os discípulos, e também, alguns familiares, nada de filho de Maria. Madalena proclama a ressurreição de Jesus. Maria Madalena foi a primeira das mulheres que seguiram Jesus, e ao proclamá-lo, como aquele que venceu a morte. Foi a primeira apóstola a anunciar a alegre mensagem central da Páscoa. Quando o Filho de Deus entrou na história dos homens, esta mulher foi uma daquelas que mais o amou e o demonstrou. Quando chegou a hora do Calvário, Maria Madalena estava aos pés da cruz, junto com Maria Santíssima e São João. Ela não fugiu com medo, como os discípulos fizeram. não o negou por medo, como fez o primeiro Papa São Pedro, mas sempre esteve presente desde o momento da sua conversão até o Calvário e o sepulcro. Festa. é interessante que o Papa Francisco dá uma importância maior à Maria de Magdala ao fazer isto. Por desejo do Papa Francisco, a memória, veja, memória, era celebrada Maria Madalena em memória, uma memória litúrgica. Veja, por desejo do Papa Francisco, a memória litúrgica de Maria Madalena passou a ser festa a partir do dia 22 de julho de 2016 para ressaltar a importância dessa discípula fiel de Cristo que demonstrou grande amor por ele e ele por ela. Então, oremos pedindo a Santa Maria Madalena a graça que nos for necessária para nossa confessão. Ó Santa da Ressurreição, fazei-nos crer cada vez mais no Cristo vivo e a gente nesse mundo. Ensina-nos a reconhecê-lo e amá-lo, serví-lo e adorá-lo assim como ele merece. Amém. Santa Maria Madalena, rogai por nós que recorremos a vós.